Sucede muitas vezes alcançar-se muito mais entrando pela porta do criado do que por qualquer das outras. Napoleão Bonaparte. Vamos tentar entender aqui, né? Sucede muitas vezes alcançar-se muito mais entrando pela porta do criado do que por qualquer das portas. O que a gente poderia entender? Poxa, uma palavra que simbolizaria isso. Poxa, você muitas vezes vai alcançar mais entrando pela porta do criado, não é a porta da frente, não é a porta principal, né? Você entrar pela porta do criado do que por qualquer outras portas, inclusive a porta principal. Então ela traz pra gente uma noção de humildade, correto? De a gente sentir o nosso lugar, de nós sentirmos o nosso lugar e a gente batalhar por aquilo com humildade. vai devagar até atingir aquilo que você quer, beleza? Então que você não entre logo de supetão, querido, tudo ao mesmo tempo, mas que você vai devagar. Então essa relação da humildade, você não precisa entrar pela porta da frente. Você pode entrar pela porta de trás, a porta dos fundos, a porta do criado e você vai ao longo do tempo, numa empresa, no estudo, vai devagar. Vá com humildade, vá com perseverança e você vai conseguir melhorar de padrão, beleza? No terreno do trabalho, as palavras de Napoleão aconselham que o empregado comece por baixo, não precisa entrar pela porta da frente, comece por baixo e você vai alcançando promoções. Então no campo do trabalho, é como se a pessoa recebesse lá a promoção, mas o que é essa promoção aí? É a sua ascensão. E você vai tendo ascensões, é essa a ideia. Cara, gostei dessa daqui, beleza? Olha a próxima. Tenha sempre alguém influente a defendê-lo. Então olha só, isso não transmite a ideia da humildade que o texto pediu. Ter a pessoa influente é entrar pela porta da frente. E alguém para sempre salvar, guardar você, livrar você do problema. Então, seja humilde, opa, seja humilde, é isso aí. No trato social, poxa, mas aqui é no ramo do trabalho. Então aqui está falando do campo do trabalho, não do trato social. Ah, tem ruim. Aqui, ó, o trato social é que elimina a alternativa C. Procure ser solidário com os demais. Isso tem relação com o trato social. Ser solidário com os demais. Deixe o orgulho de lado. Opa, tudo bem, deixar o orgulho de lado, mas isso é no ramo do trabalho. Então tem que ter um vínculo com o ramo de trabalho. Então, comece por baixo, poderia ser assim, ó, deixe o orgulho de lado. Comece por baixo e alcance promoções, porque eu tenho que fazer referência ao trabalho. Por isso a alternativa A é a correta. Você que de repente marcou a letra E, é só pensar, poxa, mas eu tenho que ter alguma coisa focada no trabalho. Por isso a ideia de começar por baixo e você vai alcançando promoções. Show? Show. Show.